Vamos dar início à sessão solene de posse para o mandato do triâneo de 2023 a 2025. O ato que agora estamos a solicitar, e convém enfatizá-lo, deveste-se da maior importância na vida associativa. O momento solene da posse dos órgãos sociais constitui sempre um momento de renovação, de expectativa e de esperança na vida de qualquer associação. Este compromisso que nós assumimos é um compromisso de boa vontade. Temos um comércio sólido, jovem, proativo e ambicioso. Temos também um quadro de honra presente. Temos assim, estabilidade. Estabilidade muda à esperança, no amanhã. Mas esta estabilidade, e é importante lembrar-lo, tem que ser alimentar, tem que ser fortificado, tem que ser possibilidade. Quem faz o que pode, faz o que deve. Que façamos todos o nosso dever para continuarmos a fazer aquilo que podemos ao longo destes três anos. Viva a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa do Lanhoso. Viva os nossos bombeiros e viva a Póvoa do Lanhoso. Muito obrigada.